E aí galera do meu YouTube Gente, estou fazendo esse vídeo aqui de uma forma rápida, como se fosse o Instagram, mas eu sei que no Instagram é o YouTube Mas porque eu quero conversar com vocês que me acompanham aqui no YouTube, tá? Porque é o seguinte, como vocês já viram em outros vídeos anteriores a esse Já fiz vídeos sobre rotina de treino, vídeos sobre dicas de ansiedade dentro da dança, etc, fiz um monte E aí eu quero produzir mais conteúdos relacionados com a dança E aí o que eu preciso é que vocês me ajudem com temas, com questionamentos, dúvidas, perguntas Mano, tudo que vocês acharem de importante eu falar do meu ponto de vista Lembrando que meu ponto de vista não é o único, correto, certo, verdadeiro, tá? Existem milhões de pontos de vistas, mas aqui no meu canal eu deixo o meu ponto de vista Então, se vocês têm alguma ideia, coloquem aí nos comentários Pra eu ir lendo, pra eu ir acompanhando E aí conforme os comentários eu vou produzindo os conteúdos de acordo com o que é mais pedido O que é mais questionado, ou que vocês têm mais dúvidas, ok? Então é isso, é um vídeo rápido que eu quero uma ajuda de vocês pra conseguir ajudá-los, tá? Eu poderia fazer isso aqui no meu Instagram, mas nem todo mundo que me acompanha no Instagram me acompanha no YouTube E aí não fará sentido eu fazer uma pergunta no Instagram Sendo que nem todo mundo vai assistir o vídeo ou vai querer acessar o vídeo Então por isso eu tô falando com vocês aqui que me acompanha no YouTube Fechou? Então é isso, um vídeo rápido, só pra vocês me darem ideias E eu saber o que vocês querem ver aqui no canal, né? Porque não adianta eu produzir vários conteúdos falando de dicas, dúvidas Sendo que vocês não querem essas dicas e nem têm essas dúvidas Então por isso eu tô perguntando pra eu também não produzir à toa E ser algo mais produtivo Então, mano, é isso, espero que vocês respondam Não deixa no vácuo, não deixa flopar Mas é isso, coloquem aí nos comentários que eu vou acompanhando vocês, ok? Tamo junto, até o próximo vídeo